Muito boa noite meus queridos, como vocês estão? Eu espero encontrá-los todos muito bem Como vocês veem, a pessoa não consegue ficar longe, né? Ela tem que arrumar a maneira de vir aqui pra poder estar enchendo o saco de vocês Mas eu sei que vocês também não conseguem ficar muito longe de mim, né gente? Então não adianta essa amizade que nós temos, eu sempre tenho que estar trazendo novidade, informação E trazendo pessoas que vão estar aqui pra trazer uma informação limpa e que vai ajudar vocês também que estão aí do outro lado Já tá entrando uma galera aqui, uma boa noite pra todo mundo E claro, né gente, hoje nós vamos falar de um assunto que todo mundo tá querendo saber, né? Imigração, o que é que tá acontecendo nessa situação que está deixando o brasileiro de cabelo em pé? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho, porque senão não pega a gara do Ricardo Esse é um assunto que deixa o brasileiro totalmente desorientado, né gente? Migração, Brexit, o que é que tá acontecendo agora com o coronavírus? São situações que realmente estão deixando as pessoas sem saber se podem viajar, se não podem viajar O que vai acontecer com a quarentena, como que acontece, tá vindo do Brasil, tá vindo da Europa Todas essas perguntas hoje estarão sendo respondidas por duas feras Uma vocês já conhecem, que é o Guilherme Barbosa, que já esteve aqui com a gente Falando um pouquinho sobre migração E hoje nós vamos estar apresentando a maravilhosa também, Simone Ferreira Que é a parceira, né? Porque eles são que nem o Batman e Robin, né gente? Eles são literalmente, é Double Trouble, são uma dupla de advogados que nesse exato momento Está de parceria com o Pérola do Ricardo E hoje eu vou estar apresentando os dois aqui nessa nova parceria Pra ajudar você também aí do outro lado A primeira pessoa que nós vamos chamar, e eu penso que é porque Gente, olha pra vocês verem como que isso acontece Que o nosso primeiro convidado, que é o Guilherme Barbosa Ele tá no aeroporto, isso mesmo Olha pra vocês, vê que o neguinho, ele ajuda até mesmo quando ele tá trabalhando Então nós vamos chamar ele aqui agora Pra começar a conversar com ele Uma boa noite pra todo mundo que tá entrando aí Boa noite pra você Tudo bem, meu querido? Olá, Ricardo Tudo bem? Tô aqui Tá no aeroporto, né? Tô no aeroporto de Veneza nesse exato momento Tem que ficar aqui meio que olhando porque eles tão verificando quem tá com máscara Eu tô num lugar isolado pra quem tá nos vendo aí Não tem ninguém pertinho de mim, né? Não tô quebrando nenhuma lei Mas tô aqui com a minha masquerita aqui Masquerina E tamo aqui Então, uma boa noite pra você Antes de mais nada Muito obrigada Eu sei que você tá aí Tava falando agora pra galera ainda Eu sei que você tá aí Nessa luta constante pra ajudar os seus clientes, né? Por isso que você também tá aí a trabalho Então, antes de mais nada Muito obrigada Por tá dando esse tempinho pra gente Pra tá conversando aqui com a gente também Antes de mais nada Eu queria que você se apresentasse Antes da gente começar Porque eu tô cheio de perguntas, né? Você sabe que eu tô preparado pra você hoje Mas eu queria que você se apresentasse Pra galera que tá aí assistindo a gente primeiramente Olá, Ricardo Olá a todo mundo que tá nos assistindo Pode acontecer que tenha um pouquinho de delay De atraso aí Mas tô ouvindo vocês bem Então, meu nome é Guilherme Barbosa Trabalho na Sense Negócio Consultancy Junto com a Simone Sou advogado formado pelo Reino Unido Acabei de finalizar o meu mestrado Em Direito Internacional também E trabalho com assessoria de imigração Sou tradutor juramentado também Se precisarem E sou apaixonado pela área de imigração Assim, é uma lista de coisa, né? Eu falei pra ele se apresentar Vocês tão vendo, né, gente? Ele não perde o tempo Eu falei pra apresentar Ele tá realmente apresentando tudo mesmo, né, Guilherme? É que é muito amor, Ricardo Eu acho que assim Eu, se eu pudesse cada dia me qualificar mais Eu me qualificaria pra poder prestar um serviço Que eu amo fazer Com certeza Eu acho que essa é a parte Que o povo que tá assistindo também Tem que ficar sabendo, né, Guilherme? Esse amor, essa paixão Esse carinho pelo trabalho que você e a Simone tem É o que talvez vai trazer mais confiança Que é a palavra que nós falamos também muito Esses últimos dias conversando, né? Imigração, sim Desculpa, você que já vai entrar na pergunta Eu só pensei que imigração muda muito, né? É claro que a gente não sabe de tudo Nós sabemos bastante Fazemos o melhor possível Mas todo momento tá mudando Então eu acho que a gente precisa estar sempre Se reciclando, estudando, se qualificando Pra poder prestar o maior esclarecimento Maior assessoria O maior auxílio, a maior ajuda possível Mas vamos lá pelas perguntas Tá, antes de mais nada Já que você está dentro de um aeroporto Eu acho que isso é uma curiosidade De todo mundo Que com certeza está assistindo Conte pra mim Olha lá, gente Uma olhadinha no aeroporto De beleza Como que tá a sensação De estar dentro de um aeroporto Deixa eu colocar minha máscara aqui A polícia tá vindo Tá vindo Mas ela passou direto ali Mas vamos lá Deixa eu colocar pra não ficar desrespeitada Claro Como que tá a sensação E como que tá a experiência De estar dentro de um aeroporto no momento Ricardo, é bastante assustador Porque agora são 10 horas Aqui pra gente 9 horas Não, são 9 horas aqui 8 horas aí no Reino Unido E era pra estar lotado Está totalmente vazio Então pra quem costuma viajar Aqui dentro da Europa Entende o quanto Viajar com os aeroportos Seja Veneza Seja Londres É sempre muito lotado É sempre muito cheio É sempre cheio de fila Está vazio Todas as lojas de conveniência Estão fechadas As únicas coisas que estão abertas São banheiros Na imigração Tinha um rapazinho Fazendo o controle dos europeus Um rapazinho Fazendo o controle dos não europeus E os portões Os gates Sem ninguém A supervisionando Então assim É um pouco assustador Está dentro de um aeroporto Está dentro Eu ainda Eu penso nesse sentido A gente já teve essa conversa Também Eu pro Terasmo As minhas saídas Elas são cronometradas Então até mesmo Pra ver você dentro do aeroporto Agora eu estava olhando A hora que você passou Eu até um friozinho Na barriga pensando Jesus Eu não me lembro A última vez Que eu estive dentro do aeroporto E eu sou uma pessoa Que viajava muito E que no momento Perdi totalmente a noção Até de que é um avião Tem a Jéssica Que está falando Que aqui na Espanha também A cidade está fantasma Dentro do aeroporto também Agora deixa Sim, pode falar Pode falar Pode falar Não, eu ia dizer assim Porque eu estive Num lugar aqui Próximo a Brecha Que é o Lago de Garda Muito lindo Quem quiser visitar Visite o Lago de Garda Em Sir León É um castelo Ricardo, estava vazio O que eu ficava imaginando Nessa época do ano Que é muito calor E é muito cheio de turista Nada Não tinha aproximadamente Não tinha ninguém Não tinha fila para nada Nem para entrar de barco Nem para ver castelo Para fazer nada Então isso é assustador Acho que as pessoas Ainda estão com medo Né Guilherme Tem esse medo Agora, antes de eu perguntar Eu quero falar Para todas as pessoas Que estão assistindo Nós estamos falando Com o primeiro advogado Porque como eu falei É Batman e Robin Esse é o primeiro O que vocês já conhecem O maravilhoso do Guilherme Que é o teu prazer De estar aqui novamente Tendo no meu perfil Mas se vocês tiverem Alguma pergunta Nós temos meia hora Com o Guilherme Antes da gente pular Para a Simone Então gente Podem ir perguntando Porque tanto o Guilherme Como a Simone Eles têm a mesma bagagem De informação Então se não der tempo Do Guilherme A responder A gente pula para a Simone E a gente espreme E ela também É que nem cortar uma laranja A gente cortou Está no meio A gente vai espremer Um lado agora E vai espremer o outro depois Ali a sintonia total Não se preocupe Arrasou Então a primeira coisa Que eu quero saber Guilherme E eu acho que todo mundo Que está assistindo Vai ter essa curiosidade O que é que está acontecendo Com a imigração Por que é que os brasileiros Estão sendo barrados Porque está acontecendo Muitos problemas Com a Exigete Que teve muita coisa No jornal também Falando dos brasileiros Estarem sendo barrados Eu não sei se é só Os brasileiros Se é os brasileiros Qual o tipo De passaporte Dá para explicar Um pouquinho isso Para a gente Sim Na verdade a confusão Ricardo Não é nem muito A imigração O problema É a companhia aérea Agora a gente Veio na segunda-feira E o pessoal Eu tive que trocar Na verdade eu ia vir Para o Itália Na quarta-feira Do dia 19 E infelizmente A gente veio para o aeroporto Mas acabou perdendo o voo Mas nós vimos Algumas pessoas Que eles não deixaram Embarcar Turistas brasileiros Turistas americanos Turistas israelenses Que eles não deixaram Embarcar para a Itália Porque eles não tinham Um residence card Eles não tinham Uma residência No Reino Unido Então assim Eu conversei com o pessoal Da Exigete Eles falaram Não A gente tem É isso que a gente está Entendendo da lei A gente tem autoridade De barrar Ou permitir Quem a gente quiser Viajar Inclusive A moça Uma gerente Da Exigete Me falou A gente pode Tanto conceder visto Como revogar visto Eu falei Ué Mas como assim Vocês viraram Um poder público Agora Claro Aí ela falou Não, não é bem Que a gente virou Um poder público A gente tem Não sei muito dizer A responsabilidade De verificar isso daí Aí eu falei Olha A senhora está mudando Poder público Ter o direito De conceder Eu revogar visto Isso é só Para o home office Vocês não têm O direito Nem de pedir Um residence card Para um turista Que fez a quarentena Igualmente Aí eles disseram Ah, mas é isso Que a gente entende Da lei Eu tive que ler Com três Supervisores Da Exigete No Gatwick Os dois parágrafos Oficiais Que dizem Que qualquer pessoa Que vem para o Reino Unido A turismo Faz a quarentena Pode viajar Para qualquer país Da Europa Sem a necessidade De visto De residência Porém Eles bateram o pé E falaram Olha, tudo bem Não estou dizendo Você acha que isso é um pouco De medo misturado Com os Eu não quero dizer A palavra estupidez Porque é uma palavra Mas é estupidez Mas eu sei que Assim, existe Eu já tive problemas Com a migração Porque eu tinha Um indefinitive leave To remain Isso foi Antes de eu pegar Meu passaporte E eram muitos problemas Que me davam Sempre que eu chegava No aeroporto Porque a data E o carimbo Não batiam E muitas das vezes Eu via que um pouco Era essa Essa grandiosidade Claro que misturado Com medo Nesse momento Mas você acha Que esse empowerment Essa coisa do poder De ajuda A complicar A situação também Ricardo Eu acho que É falta de tudo Porque Falta de comunicação interna Porque ao mesmo momento Que eu estava Falta de treinamento Falta de treinamento Porque eu perdi Porque eu perdi O meu voo Então eu liguei Para o customer service Da EasyJet Na frente do pessoal Que estava fazendo O embarque E ao mesmo tempo Eu perguntei Para eles Qual era a informação Que eles tinham Acerca de viagem De brasileiros Por exemplo Que não eram só eu Que estava ali Outras pessoas Perderam o voo E outros perderam Porque não puderam Embarcar Porque não tinham Uma residência Então uma resposta Que a mulher Me deu por telefone Era completamente Diferente Daquilo que o cara Na porta do avião Estava perguntando Então é uma desinformação Quando eu desci Para conversar Com os gerentes Eu pedi Para que eles lessem Os dois parágrafos Que há de fonte Oficial E eles interpretam Totalmente errado Do que está descrito Em inglês E eu assim Pedi desculpa Para o gerente Falei Olha me desculpe O senhor Pelo que eu entendi É inglês Mas o senhor Não consegue interpretar Dois parágrafos Na sua própria língua Ele fechou a cara E falou assim Olha me desculpe Desculpe Não estou dizendo Que o senhor está errado Mas é assim Que a gente entende Então é falta De um pouquinho De tudo Porque assim O que eu ia dizer É porque é o seguinte A British A Alitalia A Ryanair Nenhum desses outros A companhia aéreas Estão exigindo A mesma coisa Que a EasyJet Está exigindo Então não faz sentido Se fosse uma informação Oficial Que valesse Inclusive A EasyJet Fez os brasileiros Ou todo mundo Que estava na fila Comprar máscara Descartável Dizendo que era O governo italiano Que tinha obrigado E não existe isso Então você já Comecei a informação Criada Já é um problema Dentro dos aeroportos Então as companhias Ainda para ensabuar Estão tacando Estão tacando sabão Na água Para chacoalhar mesmo E acabar Perubando a vida do povo E qual é o conselho Que você dá Para os brasileiros Principalmente Eu acho que todo mundo Que está assistindo Porque eu sei que tem Espanhóis que estão Olhando aí também agora Mas qual é o conselho Que você dá Para as pessoas Que tem viagem marcada Que estão de turismo Porque eu sei que tem Pessoas que estão assistindo Que estão do Brasil E estão aqui Em Bristol Por exemplo O que você dá De conselho para elas O primeiro, Ricardo Muito honestamente Evite exigente Se não tiver como Evitar exigente Mande um e-mail Com antecedência Para eles Perguntando quais são Os requerimentos Para um brasileiro Porque tem muita gente Vindo do Brasil Vem para o Reino Unido Faz a quarentena E vai para a Itália Vai para Portugal Vai fazer os seus documentos E são essas pessoas Que eles também Não estão deixando entrar Ou embarcar no avião As pessoas que estão Fazendo documentos Na Itália Também não estão entrando Não, entrando Até estão Não estão saindo O problema É estar saindo Do Reino Unido É como se eles Já estivessem fazendo Um controle de migração Que eles não têm O poder para fazer Entende? Estão trabalhando Como serviço migratório Mesmo Estão cabindo Estão Estão cobrando Fala assim Cadê seu passaporte Cadê sua residência Eles estão exigindo Que mostre Para sair do país E existe alguma coisa Que a pessoa possa fazer Para se defender Porque você como advogado Claro Você pode pegar o livro Ali como você fez E bater um real Na cabeça do povo Mas uma pessoa normal Um ser humano normal Que nem eu Que vai chegar ali Porque eu Vou baixar o caneco ali Mas funciona Você O que é que funciona Nessa situação? É isso que eu estava dizendo O que funciona É entrar em contato Com a EasyJet E ter algo por escrito Que não há restrições De viagem Porque Naquele dia Eu mesmo conversando E mostrando para eles Que não há nada de legal Naquilo que eles estavam fazendo Pelo contrário Eles não deveriam estar Exigindo aquilo Eles disseram Olha meu senhor Entra com um Complain form Envia um formulário De reclamação E veja o que eles vão dizer Então isso é triste Entende? Imagine Eu estava lá Com uma senhora de Israel Que a filha conseguiu embarcar E não deixaram ela Ou seja A mulher ficou dormindo No aeroporto Porque não tinha Outro familiar Não tinha para onde ir Entende? Então imagine Quantos outros mundos Que tem vindo a turismo Para fazer uma viagem na Europa E não tem onde ficar Então isso é muito constrangedor Isso é muito Causa muito problema É que não só Não só constrangedor É uma mistura de humilhação Financeira Sim Muitas pessoas estão viajando Eu sei Por exemplo A Viviane está perguntando aqui Gostaria de saber Se vou ter problemas Com a vinda da minha mãe Em outubro Ela já tem mais de 60 anos Você acha que O que as pessoas têm Você falou mesmo Em questão da companhia Vindo do Brasil Isso também é uma realidade É como que você Não Do Brasil é um pouco diferente Porque depende também Da companhia aérea Que sai do Brasil Nesse exato momento Tudo é muito incerto Então é sempre bom verificar Qual a companhia aérea do Brasil Qual é a política deles Vamos supor Eu sei que a British Ou a Latam Que faz voos diretos As pessoas não têm tido problema Então como é uma mãe E se a moça que nos perguntou Ela estiver regularizada No Reino Unido É bom que ela faça uma carta convite Mande uma cópia do passaporte Ou da residência É, ela tem tudo Eu conheço ela Perfeito Pois é É só fazer a carta convite Isso, eu acho que é muito válido Porque a lei Se ela for da questão europeia A lei europeia garante Que um familiar direto Pode vir visitar Sem a exigência de visto Né? Arrasou Olha, tem mais uma perguntinha Aqui Vindo da Jéssica Acho que não é uma pergunta É só uma confirmação A EasyJet pediu o Residence Card Para o meu esposo Para sair de UK Da Espanha Por ali, meu amor Isso Isso ainda é uma realizada? Uma realidade? Então, é o EasyJet Que está pedindo Eles estão fazendo Esse controle Que eles disseram Que eles têm o direito De fazer Tudo bem Mas não poderiam Impedir as pessoas De embarcar Se elas estão Como turista Feito a carentena Eles não poderiam fazer isso Pedir o Residence Card Tudo bem Mas impedir quem não tem Um turista não vai ter Um Residence Card Claro Então, é ilógico Isso daí Não tem lógica E você acha Que esse problema É só mesmo Está tudo bem aí com você Que eu estou vendo Que você está É porque eu acho Eu já abri o nosso portão ali? Não Ok É porque todo mundo Olha aqui Sumiu Acabou Não tem mais ninguém Aí eu achei Que já tivesse aberto O nosso portão Mas ainda não Olá Tem mais uma perguntinha Chegando aqui O Elis Matheus Você tem um Instagram De contato Caso precisamos De outras pessoas Meu querido Toda informação Dessa fera Porque eu sou daquele Que eu não sou baú Eu conto Caiu aqui Está perdido Porque eu libero tudo Então toda a informação Tanto do Guilherme Como da Simone Como da Sense Immigration Consulting Vai estar aqui em cima E se vocês não conseguirem Em qualquer forma Não encontrar aqui em cima Que é impossível É só entrar em contato comigo Porque nós temos uma parceria No momento Então eu passo tudo para eles Então qualquer coisa Eu falo com o Ricardo também Que eu estou de secretária No momento, né Guilherme? É, mas está aí Se a gente falar Tem o arroba Sense Immigration Tem o arroba Barbosa Immigration Tem o arroba Simone Tem o arroba Peros do Ricardo Tem tudo Olha, tem mais uma perguntinha Chegando aqui para você Fala aí Eu estou no Reino Unido Só consegui a passagem Para 15 de setembro E meu visto Encerrou no dia 21 de agosto Estou de quarentena Terei problemas Para voltar futuramente? E para onde a pessoa vai, Ricardo? Para onde você está indo? Eu acho que ela está aqui no Reino Unido E ela está voltando para o Brasil Explica um pouquinho melhor para a gente O Gama Tatu Se você puder Porque eu acho que a gente precisa saber onde Você está no Reino Unido Mas você está indo para onde? Está voltando para o Brasil? Fala aí para a gente Enquanto você vai escrevendo Tem outra perguntinha que chegou aqui Está voltando para o Brasil Olha lá Ela está voltando para o Brasil É assim Como ele está voltando Eu não vejo nenhum problema Eu não acredito que o home office Hoje esteja ficando na porta dos aviões Verificando essa questão de visto Já houve épocas no passado Que eles ficavam nas portas Carimbando as pessoas Marcando elas no sistema Mas eu acredito que não Eu acredito se ele realmente está voltando Tranquilo Está fazendo tudo direito Eu acho que também o problema todo no momento Vocês têm que lembrar Que o normal O novo normal nosso Está tudo bagunçado Por causa do coronavírus Deixa eu passar Desculpa te cortar Mas passar uma informação oficial A instrução do home office É o seguinte Todos aqueles que tinham visto Entre janeiro e julho Venciam Que venciam nesse período Vamos supor que alguém veio lá O ano passado E o visto vencia em maio Esse visto foi Teria que ser aplicado Para estender até julho Eles abriram o período agora De julho até 31 de agosto Então eles falam Quem fez isso Está legal até 31 de agosto Porém nós recomendamos Que eles procurem uma forma Mais rápida de deixar o país Se não for essa questão Como o rapaz falou Que o voo é para 15 de setembro Eu acredito que entra Num período assim Que é tolerável 15 dias Além do dia 31 Por isso que eu não vejo Que ele teria algum problema Legal dizendo Quanto a isso daí Com certeza Obrigado Guilherme Tem mais uma perguntinha Que chegou Boa tarde Tudo bem com vocês Eu tenho um namorado inglês Olha lá Já está jogando Contando também Tem namorado inglês Perfeito Em Londres E pretendo viajar Antes de dezembro Será que Eu vou entrar normalmente Você está no Brasil Eu vou pensar Que ela está no Brasil Sim E o namorado está na Inglaterra Vamos dizer o seguinte Independentemente De onde ela esteja A questão do 31 de dezembro É E é uma pergunta Muito recorrente Obrigado pela pergunta É voltado Para quem é europeu Quem tem qualquer tipo De parentesco Qualquer tipo De relacionamento Com o britânico 31 de dezembro Não altera em nada No direito Porque está vindo de férias Nem por isso É porque A questão do dia 31 de dezembro É o período que termina Do direito europeu Então todo mundo Que tem passaporte europeu É familiar de europeu É preciso que venha Antes do dia 31 de dezembro Quem tem parentesco Namora britânico É casado com britânico Esse 31 de dezembro Não muda em nada Ele pode fazer Pode migrar Quando for necessário Então assim Mas como é namorado É bom que também tem Uma carta convite Tem uma explicação Eles não gostam muito não Mas não é legal O que é visitar A carta convite Eu sempre Eu sou muito a favor Da carta convite Porque sempre que Algum familiar meu Vem pra cá A carta convite Me salva total Porque a única coisa Que eles fazem De vez em quando É ligar pra mim Pra perguntar Isso Ali mesmo no guichê Porque da última vez Que um amigo meu Veio me visitar E dali do guichê mesmo Ele cantou o telefone E falou Olha tem um rapaz aqui Tá sabendo de alguma coisa? Vai ficar na minha casa Pronto Deixa eu só abrir um parênteses aqui Ricardo Que também é algo Que todo mundo gosta muito De saber o que que coloca-se Numa carta convite Então é bom colocar O endereço completo Nome completo De quem tá convidando Uma data na carta Qual é o propósito Da visita Quem é a pessoa Nome completo da pessoa Número de passaporte Quanto tempo ela vai ficar Qual é a data de voo dela Ela tem dinheiro Ela trabalha Vai trazer cartão de crédito Entendeu? Então são informações importantes Principalmente se não falar inglês Né Guilherme? É bom ter tudo isso Dentro da carta Sim E também gente Pra quem não tem uma noção Sobre carta convite A internet é cheia delas Eu tirei a minha Agora tendo você aqui Claro que eu já não tenho Mais problema Né Mas pra quem Pra quem ainda Não entrou em contato Com a Sense Migration Consultants Gente Tem muitas cartas Na internet A qual se você estiver Já fazendo Né Mas qualquer dúvida Sempre entrem agora A partir de agora Vocês tem O Guilherme e a Simone Né Dá tempo de mais uma pergunta Ainda Guilherme? Eu acho que mais uma dessa Eu tô vendo aqui Porque eu acho que o nosso avô é Vocês estão vendo Que a gente tá viajando com ele Né gente? Vocês estão dentro Do aeroporto de Veneza Dentro do aeroporto de Veneza Junto com Guilherme Literalmente Pra quem não está viajando Pra quem está cansado De ficar em casa O Guilherme tá dando Uma palinha de aeroporto Só pra gente matar a saudade Vocês estão vendo? Eu vou fazer aqui Olha Olha lá Olha lá novamente Palinha de aeroporto A humilhação Que a gente chegou Nesse mundo Onde a gente tem que receber Palinha de aeroporto Tá bom Mas vamos lá Eu estou Quem tá falando É a Violeta Katz Eu estou em Londres E pretendo casar em outubro Mas atrasou Por causa da quarentena Então desse dia a diário Mas acontece que já passou A data do meu visto Eu terei problemas Pra me casar? Olha É uma pergunta Muito importante E eu vou dizer pra ela Como uma cliente Né E o meu trabalho É dar opções E dar alternativas O meu medo Sempre De indicar Ou de aconselhar O cliente Casar no Reino Unido Depois de ter um visto Vencido É que O processo todo Pode correr normalmente Pra entender mais ou menos Como é que funciona O processo Quando se trata De um europeu britânico Casando com um brasileiro Eles precisam Primeiro ir no cartório E dizer que eles Têm intenção de casar Quando eles vão lá Fazer isso Eles passam por uma Entrevista do home office O home office Vão separar os dois cônjuges Fazer pergunta Pra os dois E então decidir Se vai autorizar Ou não o casamento Tem uns que eles Decidem investigar Tem outros que eles Autorizam sem problemas nenhum Depois que o home office Autoriza É que eles podem Então agendar A cerimônia E o que eu deixo Sempre claro pro cliente Se o visto está vencido Até o dia da cerimônia O home office Pode aparecer lá E levar a pessoa Claro que isso não acontece Muito frequentemente Principalmente quando são Pessoas que falam O mesmo idioma Quando a idade Não é tão diferente Porém eu não posso Tirar essa informação Do cliente Não é amedrontar ele Porque é possível Tá Mas eu como profissional Acho que eu tenho que deixar O cliente ciente De tudo aquilo que pode acontecer Porque senão fala Ah então eu posso fazer Pode E chegar lá e tiver um problema E fala Poxa o Guilherme não me falou A Simone não me falou Né Então eu tive agora Já três casamentos Recentes Nesse mês De agosto Que todos os vistos Já tinham expirados Então os casamentos Começaram E os casamentos Foram concluídos Com êxito E aconteceram E tá tudo bem Sem problema nenhum Acho que a melhor coisa Talvez isso Assim Eu que Que agora eu sou assistente Né gente Vocês viram Então eu aconselho Talvez Nessas situações Entrar em contato Com você também Né Guilherme Sim Entrar em contato Depois da live Não agora né gente Vocês estão vendo Que o corpo está entrando Dentro do avião Mas amanhã talvez E depois talvez Entrar em contato Com a Simone também Porque talvez Cada caso é um caso Também né Guilherme Aquilo que você falou Na última live Muitas vezes Parece ser um caso Para muita gente Mas cada caso é um caso É melhor falar em particular Com você também né Isso Isso Guilherme Eu vou deixar você então Aí Fala aí Eu tô até um pouco preocupado Porque não tem ninguém E você está Daí perde Aí a pessoa tá fazendo live Ela perde o avião Porque a gente ficou falando comigo né É mas é muito amor Olha aí ó É muito amor pelo trabalho Eu tô vendo Muito obrigado Pelo tempinho Parabéns pelo trabalho Gente Que isso Eu que agradeço a oportunidade Essa parceria agora Vocês estão vendo Que cada dia mais está crescendo né gente Eu quero só que você dê uma boa noite aí pra galera Que a gente já vai pular Pra outra pessoa Que tá esperando a gente ali Sim Ricardo muito obrigado né Obrigado meus pela oportunidade Pelo carinho Pelo apoio Por nos ajudar aí na divulgação Todo mundo que tá nos assistindo Tem aí o contato do Ricardo Nosso contato Se houver qualquer dúvida Pode entrar em contato conosco E no demais Ficamos à disposição Um abraço pra todo mundo Uma boa viagem pra você Obrigado A gente vai ver daqui a pouco né Porque a minha vida é atormentar você no momento né Uma boa noite pra você Tchau 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 Gente Então como vocês estão vendo Hoje Hoje essa live tá cheia Não se preocupem Porque agora Nós vamos estar passando Pra falar com quem Nós vamos passar com Com a outra metade da laranja Que é a Simone Ferreira Que também Faz o mesmo trabalho maravilhoso Que a Guilherme Nós vamos entrar agora com ela Então se vocês ainda tem perguntas Podem continuar tecando na gente aí Porque tem muitas outras Perguntas que vão ser respondidas Vamos procurar a dona Simone Que está já esperando eu E vamos começar a responder essas perguntas Espera aí Gente eu estou com alergia E é por isso que vocês estão vendo Eu toda cagada Agora tossindo tá Vamos ver se a dona Simone Está atendendo Estamos chamando Então como eu falei pra vocês Gente Hoje nós vamos estar falando Com o Guilherme Barbosa Que foi o que a gente acabou de falar E agora eu vou apresentar pra vocês A Simone Ferreira Que é a parceira de guerra Do Guilherme Aonde é que a dona Simone está Dona Simone você está vendo a gente Eu estou entrando na Sensei Migration Que eu penso que é A da Simone E eu estou esperando Pra que ela aceite Não aceitou Olha lá Vamos ver Ah Não aceitou Porque eu estou fazendo no errado É por isso que ela não aceitou Ela não aceitou Porque o Ricardo está chamando ela Pelo Instagram Errado E acabou de entrar na Errado Gata É aquele negócio Quando eu não cago no começo Eu cago na saída Sempre tem Dessa vez eu cago no meio Já veio errado Minha querida Antes de mais nada Uma boa noite pra você Muito obrigada Por estar recebendo a gente Antes de mais nada Gente Eu quero apresentar Essa maravilhosa A outra parte da laranja Dessa parceria incrível Que é A Sensei Migration Consultants Então antes de mais nada Simone Eu queria que você se apresentasse Pra galera Fale-se um pouquinho de você E desse trabalho maravilhoso Que você e Guilherme fazem Olá Boa noite Sou Simone Ferreira A outra metade da laranja Como diz o Ricardo Sou consultora em imigração Especializada aqui no Reino Unido E Mãe do Pablo E apaixonada Por essa profissão E no momento Eu acho que é Aquela situação Onde os brasileiros Estão ficando doidos Né Simone Com tudo que está acontecendo Eu estava agora mesmo falando Não sei se você estava assistindo Mas nós estávamos no aeroporto Junto com o Guilherme O que mais que você Antes da gente começar Com as perguntas que eu tenho Eu queria que você Falasse um pouquinho Sobre tudo isso Que estava Só para dar uma continuidade Quer dizer Antes de mais nada Deixa eu mandar um abraço Para o Pablo Né gente Porque eu não sei Se vocês sabem Que o filho dela Já está sabendo Que eu estou aqui Então ó Pablo Não sei se você está aí assistindo Mas se tiver A gente vai fazer Uma live junto Eu vou te convidar Para vir uma hora Conversar comigo Um grande beijo Para você E a gente vai agora Perguntar um monte de coisa Para sua mãe Depois você vai lá Falar com ela Sobre isso também Tá bom? Então um grande beijo Para você Só para a gente começar Simônica Dá uma continuidade Sobre isso Que o Guilherme Estava falando Sobre o que está acontecendo Nos aeroportos E o que mais Da sua opinião Você aconselha Que os brasileiros Façam a partir de agora Em relação a isso Sim Isso realmente É um absurdo O que é EasyJet Né? Porque até agora Só é essa companhia Que a gente tem tido Reclamação Né? Quatro dos meus clientes Me ligaram desesperados Oh, a gente está aqui No aeroporto E eles não estão deixando A gente embarcar Pessoas Com Um visto no passaporte Tá? Mas como não tinha Um resident card Não deixaram Essas pessoas embarcarem Claro que A pessoa fica chateada Porque é tempo Dinheiro Mas o que eles alegam É totalmente fora da casinha Porque eles não têm Esse direito De se acharem De tentar Dizer Quem entra Ou quem não entra Num país Mas chega aquela coisa Eles não têm o direito Mas o que é que o brasileiro E eu falo brasileiro Porque, claro A maioria das pessoas Que me assistem São brasileiras O que é que dá pra fazer Porque como foi O que o Guilherme falou A melhor coisa talvez É pegar Entrar em contato Com a EasyJet Pra pegar uma carta Pra apresentar Você acha que essa É a melhor situação Pra todo mundo Que tá assistindo Eu sei que tem Muita gente Que tá assistindo Que vai sair de viagem Estavam todos preocupados Essa é a melhor situação A melhor coisa Pra se fazer no momento Pra não ter problema Quando chegar no aeroporto Olha só Essa mesma cliente Que foi negada No domingo Ela e a família Negado o embarque Na verdade Eles voltaram Na segunda-feira A própria EasyJet Falou Não Você poderia ter embarcado Não entendi O que aconteceu Só que aí Duas horas depois Uns clientes Outros clientes meus Que estavam lá Eles não deixaram embarcar Então eu aconselho Que neste momento Cheque com a companhia aérea E tenha realmente por escrito Ou evitar EasyJet Nesse exato momento E as pessoas Que estão sendo barradas Elas conseguem um reembolso Existe Porque o que tá acontecendo É uma falta de comunicação Porque a companhia fala uma coisa E o pessoal do aeroporto O Digimon que tá ali O Gnomim que tá ali parado Na portaria Fala outra Exatamente Existe uma possibilidade De ser reembolsado Esse dinheiro Se a pessoa não entrar na porta Sim Eu aconselho Por exemplo Se acontecer Que você tente resolver O reembolso Já ali no aeroporto Por exemplo O Guilherme Ele conseguiu O reembolso Não vai receber o dinheiro Tá? De volta Eles vão te dar um voucher Claro Mas é melhor um voucher Na mão do que Com certeza O nada, né? Agora vamos Agora vamos assim Já passando Porque eu tô com um monte De perguntas aqui pra você Tá preparada? Tô preparada É como a primeira live Como a primeira live comigo Você tem que saber Que eu eixo o povo De perguntas Aqui dentro Que bom E a gente adora responder E outra Já vou avisando também Com a galera Que tá assistindo Gente Jorrem perguntas Nessa mulher Porque nós estamos hoje Com a possibilidade De ter dois advogados Ajudando você Que tá aí do outro lado Com esse problema Que você tem Claro que nós Isso aqui é só Uma ajuda informativa Qualquer outro problema maior Eu novamente Como assistente Porque como eu disse Se o Guilherme Eu sou assistente Que vocês entram Em contato Com a Sense Immigration Consultants Porque cada caso É um caso Então talvez Ter uma conversa Mais particular Então vamos entrar lá Para a primeira pergunta Deixa eu ver Se eu acho Aqui Tem como casar Sem precisar ir ao Brasil Nesse exato momento Com tudo isso Que tá acontecendo Existe essa possibilidade Agora Muito boa pergunta Né Ricardo E bastante É uma das perguntas Que a gente tem recebido Com mais frequência Principalmente As pessoas Que são dependentes Do europeu A Sense Fala até com muito orgulho A gente realiza Casamentos por procuração Então vamos supor A pessoa vai para o Brasil Ela perde dinheiro Ela perde tempo Corre o risco Às vezes De ter um tropeço Aí no meio do caminho Então assim Nós temos Uma parceria Uma não Nós temos Algumas parcerias Em alguns estados Do Brasil Que a pessoa Só precisa se preocupar Em fornecer Olha lá o Guilherme Quase perdeu o voo Fazendo live Com o Ricardo Gente Não Olha só O feedback Olha o feedback Do Pérola Do Ricardo Não faz live Com ele Porque perde o avião Ai gente Esse Guilherme É o melhor Eu adoro Sai no outro dia Sai tudo Porque daí Sai tudo Que é perfil Perdi o voo Porque estava fazendo live Continua Desculpa Então 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 nós temos A gente tem uma logística Colocada aí Que flui Maravilhosamente bem Do momento Que a pessoa Procura a gente Fornece os documentos Necessários Com 30 dias Até 30 dias Tem pessoas Que a gente consegue casar Com 21 dias Então vocês fazem Todo o processo Olha só isso Gente Arrasou A pessoa só precisa Se preocupar Ricardo Realmente Em fornecer A documentação E a informação Que vocês precisam Exatamente E o restante A gente cuida de tudo Então assim A pessoa A gente tira A preocupação Da pessoa Tem gente Que fala Liga E fala assim Olha Mas Eu consigo fazer sozinha? Consegue fazer sozinha Acredito que todas as pessoas São capazes De fazer O que elas Pretendem fazer Se se esforçar A diferença É que a gente Como eu já disse Tem uma logística Nós trabalhamos aqui Com Um notário Inglês Que Por exemplo Nesta época de pandemia Nossos clientes Nem saem de casa A gente faz tudo Com videoconferência E A pessoa tem Uma procuração Na mão Apostilada Sem ter saído De casa E também tem aquilo Né Simone Assim Nós estamos falando E eu sei Que o povo Vai querer me matar Na hora que eu falar Mas eu não sou baú O brasileiro Ele não lê Bula de remédio Ele não quer Ter dor de Ele abre o remédio Se falar que é Pador de barriga Pode ser pra diarreia Ele vai tomar Acreditando que é Pador de barriga Porque aquela bula Ele não quer ler Então tem esse trabalho Onde ele E quando se diz Quando se fala De imigração Eu acho que as pessoas Que estão assistindo Vão concordar comigo As pessoas não querem Pela falta de informação Elas não querem Gastar o tempo E o dinheiro Porque muitas vezes Vão fazer errado E vão acabar Gastando aquele dinheiro E vão Porque vai ter que começar Gastar tudo De novo Isso acontece com muita frequência As pessoas nos procuram E aí falam assim Não, eu só vou querer A procuração Ok? Eu só vou querer A procuração Passa um tempo Essa pessoa volta E fala assim Mas como assim Você conseguiu Marcar Um casamento E eu não consegui O cartório estava fechado Como que você conseguiu Marcar esse casamento? Olha lá gente Só pra avisar Que o Pérolas do Ricardo Não fez O Guilherme perder o voo Ele conseguiu Entrar no avião Graças a Deus Graças a Deus Entrou no avião Entendeu? Tá tudo ali Tá tudo informado Depois se tiver alguém Falando alguma coisa Eu vou até tirar um príncipe Olha lá A Luana também já tá falando Ali que quase perdeu Claro né Esses dois aí Não Não É que literal Tem mais um lá Que eu estou feliz De ver essa live Explica tudo direitinho Que queremos ouvir Olha lá Já tem gente querendo ouvir Literalmente o que você tá falando Simone Joga aí pra galera Obrigado Quem é que tá? É a Carmen Fergons Que tá perguntando também Então E isso acontece com frequência Porque os cartórios brasileiros Eles têm diversas regras Cada um Cada dono de cartório Tem Mais ou menos assim Cada dono de cartório Que manda Se ele Ele fala Eu quero isso Quero aquilo E às vezes Complica a vida das pessoas E além Dessas procurações Feita em notário Nós estamos também Com certificação digital Então a gente faz Essas procurações Por certificação digital Trinta dias A pessoa tá casada Eu acho que geralmente dá Aqueles trinta dias Porque eu sou Eu agora Com essa quarentena Eu tô aprendendo Muita coisa sobre mim E eu vejo que eu sou Uma pessoa com muita Pouca paciência Paciência zero Então eu acho Que esses trinta dias Principalmente Quando você vai mexer Com um documento Que é tão importante É o mínimo Pra você não ter dor de cabeça Né, Simone? Não Assim Eles contratam Esse pacote Que nós temos Como eu tô falando O cliente não tem Preocupação com nada A gente cuida de tudo Óbvio que eu preciso Deles em alguns pontos Né, eu preciso Que eles assinem Além dos documentos Que não são muitos E a gente casa Brasileiro com brasileiro Brasileiro com estrangeiro Né A gente faz O cadastro Do CPF Do estrangeiro Também Que é obrigatório Pra se casar No Brasil Desde o ano passado É obrigatório Que o estrangeiro Mesmo sem intenção De morar No Brasil Tem que ter O CPF Tá? Por se casar Com um cidadão brasileiro E futuramente Querer comprar um imóvel Claro Um exemplo Um exemplo Por exemplo Eu sou casado Eu já sou casado Já vivo com o meu parceiro Há 15 anos Sou casado há 13 Sempre falei pra ele Quando a gente vai pro Brasil Vamos fazer o seu CPF Vamos fazer o seu CPF A pessoa É assim Só amarrando E tacando sal grosso nele Pra fazer Que ele não faz Ele não pesquisa Tá vendo? Você se tivesse falado Tinha feito pra ele Exatamente Mas é Se eu quisesse comprar Um imóvel Com ele hoje No Brasil Eu necessito Que ele faça Essa documentação Também E é difícil Pra E não é Você faz nos Correios Porque uma amiga minha Eu acho que fez Quando você está lá Se você está aqui É melhor fazer que você Eu faço daqui Ricardo Eu faço daqui Entendeu? A gente Aquela que já vai pegar A caneta Vocês estão vendo Gente? Vocês estão vendo Que esse tipo de informação Você que está aí Do outro lado Deve ser com certeza Um marido Ou uma esposa Como o meu E você já vai adotando O telefone dessa companhia Olha Sense Immigration Consultants É a dor de cabeça Que teu marido E tua esposa Estão dando Eles vão resolver A sua vida Exatamente Agora falando de casamento Vamos passar pra aquele lado Um pouquinho mais azedo A pessoa que está A pessoa que está se separando Não deu certo Não quer mais Ela perde os direitos dela Ao se separar Quando se fala De documentação De direitos Como que isso funciona? Sim É bom Outro ponto Muito importante Cheio de pontos importantes Você está vendo O outro está me chamando De Santa Casamente Porque eu brinco E eu falo Que Santo Antônio Deve estar morrendo De ódio De mim e do Guilherme Estão casando Todo mundo Gente Eu caso Muita gente O Guilherme Casa muita gente Eu não vou contar Essa semana Quantas pessoas Nós casamos Só não a irmã Está vendo? A minha irmã Aline está colocando Só não casando a irmã Tudo bem Aline Olha Sou eu aqui Falei com ela Fiz dias horrores Ele está usando o telefone Às vezes é bom A gente fazer essas lives Porque a gente bota a cara Na voz Porque quem fala Falando, falando Era um monólogo A coitada só falava Olha Tem a dicas De inglês A Mariana A Mariana Mariana Você tem o seu CPF Com certeza O CPF é um número único E para sempre Pode ser Que ele não esteja regularizado Mas é fácil De você mesma regularizar Entra na Receita Federal E resolve o teu problema Não deixa De ter o teu CPF Que na hora Que você precisar Vai te fazer falta Principalmente sendo Uma cidadã brasileira Mesmo sem intenção De morar lá Você é cidadã brasileira Tenho certeza Que tem família Sei lá Vai comprar um bem Vai resolver Uma conta em banco Você vai precisar Desse teu CPF Tá aí voltando Voltando lá Na questão Quando a pessoa Se separa Se mantém Ou perde os direitos Vamos começar Se você é casado Com um cidadão britânico Ou com uma pessoa Que tenha O visto definitivo O indefinite Live to remain Se você é casado Com um britânico Ou o visto Indefinitivo E se separar Olha lá Mais uma Olha lá A Carmen já tá falando Olha Quero o endereço dela Por favor Eu vou me casar Com o inglês Mas eu estou aqui No Brasil Gata Maravilha Tanto Antônio Estou apresentando Eu apresentei como Simone Mas ali já me avisaram Que não é Simone É Santo Antônio Da Sense Migration Consultants Ela casa você Se tiver ali A 50 metros Da resenha Do escritório Ela casa você No mesmo dia É E também não passo Na frente do Guilherme Que ele passa Essa responsabilidade Só pra mim Mas é outro Eles ficam fazendo Eles ficam fazendo Joguinho Pra ver quem casa Mais gente Eu já tô pegando Isso daí Entendeu Deve ser algum jogo Que eles fazem Truque Truque Super truque Então Se você é casado Com um cidadão britânico Ou com Residência definitiva E se separar Antes dos 5 anos Tá Porque com o britânico Você recebe 2 anos e meio Primeiro de visto Renova pra 2 anos e meio E tem o seu definitivo Se separou Neste Espaço aqui Adivinha Você perde o seu direito Nos 5 anos Dentro dos 5 anos Se você não pegou O definitivo Com o britânico Já era Tá Olha Com o cidadão europeu Aí a coisa muda de figura Se você se separar Se você se separar Antes dos 3 anos Menos É claro O Guilherme Sofrer violência doméstica De qualquer tipo De qualquer tipo Não Gui Relaxa A gente só tá te enchendo o saco É tudo junto e misturado Então assim Violência doméstica Não interessa Se você tá casado Um mês 20 anos Violência doméstica É inaceitável E qualquer tipo De violência doméstica Porque tem pessoas Que falam assim Mas ele não me bate Ela não me bate Porque acredita Psicológica também A violência psicológica Psicológica e financeira Tem um conjunto de coisas Tem uma pergunta Vindo agora pra você aí Perguntando Desculpa interromper Quem tem filho com britânico Mas não é casado? Ok O que sobre isso? Porque aí tem várias O que que exatamente A pessoa precisa saber No mesmo Eu acho que deve Talvez no mesmo contexto Que você tá falando Perde o passaporte Se já tiver Se tivesse no processo De legalização Mas assim Essa pessoa que tem Um filho com britânico E não é casado Mas tem uma relação Duradoura Claro Mais de dois anos Se é filho de britânico Se não tem o visto Pelo britânico Pode ter pelo filho Por mãe De uma criança britânica Né? Então essa pessoa aí Que tem um filho Com britânico Ela tá Resguardada Né? Talvez de novo Gente Pra quem tá entrando agora E eu sei que tem Várias perguntas Muitas perguntas Que às vezes as pessoas Não querem perguntar Não deixem de entrar Em contato com a Simone E com o Guilherme Eu tenho prazer Claro De sempre estar falando Com eles E assim A informação que eles Estão dando aqui Ela é muito compactada Ainda hoje Nós estamos falando Né Simone? Vamos tentar compactar A informação Entra em contato Com essas duas feras Gente Porque cada caso É um caso Então é melhor Talvez você tá falando Com eles Sobre o seu caso Em específico Exatamente Porque talvez A Simone e o Guilherme Podem procurar A melhor maneira De resolver o seu problema Porque aqui é difícil Talvez Pra Pra explicar também Isso Né Simone? É A Mariana perguntou aqui Passaporte não se perde nunca É Porque na verdade O passaporte É só um benefício De um cidadão De determinada De determinado país Se você tem a cidadania O passaporte É só um direito Então É um benefício Mas se você Eu tava pensando Nesse sentido Se você por exemplo Mata alguém aqui Ou Faz um roubo Muito Ou faz alguma coisa Muito terrível No país Você pode perder Pra cidadania também Não pode? Claro Não pensa Existe um Existe um É bagunçado Mas tem gerência É bagunçado Mas tem gerência Nós estamos falando De situações normais Você não vai lá Claro Eu comentei um ato terrorista Se tornar Uma ameaça Pra sociedade Pra sociedade Se você se tornar Uma ameaça A sociedade É óbvio Ninguém vai te querer Em lugar nenhum Né? Olha lá Simone Vem um elogio pra você Dizendo Olha Meu Deus Ela explica tudo muito bem Eu estou muito feliz Thank you so much Gente Bonitinho Obrigada Obrigada Então O Gui tá aqui falando Desculpa Quebrei sua linha De raciocínio Que vergonha Agora vai estar Devendo almoço Pra todo mundo Hein Guilherme Quebrou E vai ser Churrascaria ainda Vai ser churrascaria Não, deixa ele Não, deixa ele Porque eu Passei certinho Olha Dá tempo de mais Uma perguntinha ainda Simone Podemos Podemos perguntar? Claro Tem como Deixa eu perguntar Vamos ver aqui uma Filhos fora do casamento Quero dizer Enteados Tem Deixa eu ver se eu me pego aqui Tem como Me regularizar Sem me casar Primeiramente Vamos perguntar essa Tem Tem como Que eu mencionei Até um pouquinho Lá atrás Se você tiver Um relacionamento Duradouro E você Consiga Comprovar Dois anos Mínimo De dois anos De relacionamento Estável Você pode pedir Um visto Que eles chamam Unmarried Partners Ou seja Você vive Com uma pessoa Mas não se casou Você pode sim Se regularizar Que é o mesmo Do Definitive Leave To remain Eu peguei esse Quando eu O indefinite É O indefinite Na verdade É depois De um prazo Do visto Que você tem Que geralmente Cinco anos Através de relacionamento Por exemplo No seu caso Que o seu marido É inglês É inglês Eu peguei meu visto Depois de quatro anos Eu não era casada Na época Eu peguei o visto Depois de quatro anos Mas eu tinha Porque Tanto eu como ele A gente é desses Que a gente guarda Até o papelzinho Da bala Maravilhoso Nós tínhamos Uma pasta E daí tudo tinha Um endereço nosso Junto Durante quatro anos Gata O juiz estava lá Quando ele abriu Aquela pasta Ele disse Não Libera Eu amo pessoas Que guardam Eu amo papel Eu amo papel Prefiro pecar Pelo excesso Do que pela Eu nem tanto Mas o David Ele guarda Se deixar Eu durmo em cima De documento Então você pode Sim se regularizar Sem estar casado Desde que você Consiga comprovar Um relacionamento Estável No mínimo De dois anos Olha lá A Mariana Está falando Que também Ela também Ela tem uma pasta Gigante Tem uma pergunta Que veio aqui Gente Eu vou perguntar Ainda temos um pouquinho De tempo Podemos adotar Outra pessoa Para passar documento Isso é uma coisa Assim ó Só se adota Menores de 18 anos Tá Não existe Adoção De uma pessoa Maior de 18 Adoção Quero deixar isso Muito claro Que acontece Essa pergunta Também é muito Frequente Adoção Só até 18 anos De idade Acima de 18 anos É reconhecimento De paternidade Tá Então assim Se você Não tem O nome de um pai Por exemplo Ou de uma mãe Numa certidão De nascimento Seja lá Qual for a razão E esse pai Ou um padrasto Ou uma madrasta Tanto faz A mãe está vivendo Com o inglês Por exemplo De cidadania Isso Se quiser Se quiser fazer O reconhecimento De paternidade Sim É possível Mas Ela deu uma paradinha Gente Vamos lá Isso é a coisa Mais simples Do mundo E não é Um processo Faça De uma maneira Regular Porque Tem gente Que me procura E fala assim Olha Me ofereceram Para me adotar Uma pessoa Maior De 18 E não existe isso Reconhecimento De paternidade E agora No Brasil Tem uma outra Categoria Que é O reconhecimento De paternidade Sócio Afetiva Tá Isso é um assunto Muito interessante Pode ser assunto Até para uma próxima Live Olha lá Gente Olha Você viu que eu já recebi Um convite Olha só Que maravilha Né Ela já jogou Aquele convitinho Por trás da orelha Ali para a próxima Live Então vocês fiquem ligados Isso é um assunto Muito interessante Eu tenho feito Alguns tipos De adoções Socioafetivas Né O exemplo é Uma pessoa Que eu não vou Falar o nome dela Agora Ele é um querido Numa live Futura A gente até pode Pedir o depoimento Dele Essa pessoa Estava aqui Legal No país Há um tempo E Foi criado Pelo tio Que é espanhol Então Nós fizemos Esse processo De adoção Sócioafetiva Porque ele realmente Foi criado Pelo tio dele Espanhol E ele está Aqui já Com o documento Espanhol dele Então só para que a galera Que está assistindo Simone Eu acho que Essas foram as perguntas Que me perguntaram Hoje pelo Facebook Também Vocês trabalham Só com essas Regularizações Só com documentação Do Reino Unido Ou vocês também Podem ajudar Com regularizações Em outros países Também Ou vocês só Trabalham Literalmente Com material Do Reino Unido Como é que isso É assim Olha Em outros países Nós temos Parcerias Né Que você já imaginou O texto da lei Não Com certeza De De todos os países Ficam A gente pensa em Europa Mas cada país É cada país Claro Dentro da Europa Tem a lei aqui Europeia Que vai proteger Os países do bloco Né Claro Mas tem uma Mesmo Claro que vai Sobrevalecer A A lei Europeia Em cima Do país Mas assim A gente tem parcerias A gente Dá um suporte Junto Com esses parceiros Tá Então Então antes Da gente acabar A gente ainda tem Cinco minutinhos Eu queria que você Passasse pra galera Toda a informação Porque eu sei Que tem gente Que está Desesperado Pra falar com você E o Guilherme Porque eu sei Que estão assistindo Que entraram em contato Comigo hoje Então passa pra eles Toda a informação Que eles precisam Pra a partir de amanhã Eles poderem estar Entrando em contato Claro que toda a informação Vai estar aqui Mas eu queria Que você passasse Um pouquinho Da informação de vocês Pra que a galera Pudesse encontrar vocês também Sim Telefones Você quer que eu fale O número de telefone Olha Se você quiser falar Eu escrevo aqui Se você sabe Não Eu preciso olhar Eu vou colar Tá Tá bom Pode colar Porque assim Nós somos dessas A gente não está na escola A gente cola mesmo Eu preciso colar Porque Quem sabe Todas essas coisas De costas Mas de qualquer forma Simônio Os telefones depois Você me passa Depois Eu coloco Gente Toda a informação Tanto da Simone Como do Guilherme Vamos fazer um trato Vai estar tudo aqui em cima Isso Pra encontrar E não só aqui Como eu falei com o Guilherme Eu vou falar agora também Se vocês precisarem falar Porque eu acho que Uma das coisas Que eu gostei demais Eu já falei isso pro Guilherme Eu vou falar isso pra você também Que é a primeira vez Que você está aqui Uma das coisas Que me trouxe Muita alegria De estar fazendo Esse trabalho De parceria com vocês É essa Liberdade E essa sensação De confiança Que vocês dois passam E eu acho que Quando você mexe Com documentos E principalmente Nós falando de imigração É muito gostoso E é muito sadio Pra mim Estar podendo trazer Vocês dois aqui No meu perfil Porque É um tabu Né Simone É um medo Que o brasileiro tem Quando se fala De imigração A pessoa já Já não sabe Pra onde ela olha Né E a gente trata Pessoas Né Assim A gente trata pessoas Cada Cliente Que entra Naquele escritório Ou até mesmo Os que não Conseguem Chegar até a gente A gente faz Videoconferência Nós tratamos Com pessoas Que tem sentimentos Que tem Suas crises Que tem seus medos Né Então assim A gente não trata Um processo A gente trata Aquela pessoa Arrasou Eu acho que essa parte Essa parte É o que vai fazer Com que vocês Façam mais sucesso Do que vocês já estão fazendo Isso E se depender Do pérolês do Ricardo A gente vai explodir Com esse negócio Aqui contando Não pode falar explodir Graças a Deus Que tem um pouco Lá de mim Mas a gente vai Fazer o maior sucesso Juntos também Né Simone É Com certeza Ricardo Essa nossa Parceria É É uma maravilha Né Como eu e o Gui Já falamos pra você Cada um confia No trabalho do outro Né Que parcerias São isso Você sabe O pessoal aí Talvez Só quem me conhece Bem de perto Eu sou super falante Mas sou super tímida Que nem eu Pra isso aqui Eu posso dar um discurso Pra 20 mil pessoas Mas eu sou um pouco tímida Pra essa coisa da câmera Né Dessa Mas eu tô aprendendo com você Não, não A partir de agora Nós vamos estar passando Eu só tenho que agradecer O nosso tempo tá acabando agora Simone Mas antes de acabar Eu quero agradecer você e o Guilherme Por toda essa informação E essa ajuda Que vocês a partir de Já estão dando Mas a partir de agora Junto com o Pérolaz do Ricardo Vão estar passando Essa experiência Pra todas as pessoas Que me seguem também Muito obrigado pelo carinho Obrigado Muito obrigado pela atenção Guilherme Eu sei que você tá assistindo Ó É Um coração pra você Muito obrigado Pra vocês dois Que tem passado tanta Que tem ajudado tantas pessoas E a partir de agora Vão estar aqui também Um beijo pra você Minha querida E a gente volta Porque eu já recebi convite Você viu né Guilherme Já tem convite Pra uma live nova Então assim Acabou Já assinou embaixo Não quer saber Porque com advogado Tem que ser assim A gente tem que combinar E já assinar embaixo Né gente Exatamente Muda de assunto Muda de assunto já Meu anjo Um beijinho pra você Um beijinho pra você E galera Eu vou colocar Como eu disse Toda a informação Dessas duas feras Aqui em cima E eu espero que a partir de amanhã O telefone esteja Bombando de gente Que assistiu a sua live Pra falar com vocês hoje Isso E Guilherme Chega hein Que tem coisa pra nós Pelo amor de Deus É Chega de boa de mel Então vai meu amor Um beijo pra você E uma boa noite Tá Boa noite Pablo Tchau pra você hein Meu querido A gente vai falar depois Eu e você Eu vou fazer Dar tchau pro filho Também Porque assim a gente Já fica Exatamente Tá bom Um grande abraço E a gente vai falando Até logo Tchau Gente Fala pra mim Que essa live Não foi babadeira E isso é pra você Que tá aí do outro lado Ver que aqui no Péla Luz do Ricardo Sempre tem novidade Sempre tem Informação Que vai ajudar você Também no seu dia a dia Então não deixe De entrar em contato Com essas duas feras O Guilherme